E-Fa-Fa-Fa! E-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa! E vai! E esse chão? Chão, meu Deus, o chão! O chão! O chão! O chão! O chão! O chão! Pensa, rapaz, vai! Pensa, Barsson! Eu sou... eu sou o secretário policial civil. Eu treino você a hora que tiver que treinar. Nós estamos de campana aqui para pegar um estelionatário. Esse cara faz notas falsas, notas de dinheiro falso. Ele faz placas de veículos clonadas. Na verdade, ele leva as pessoas que têm os carros quentes e coloca essas placas clonadas em carros roubados, furtados. O pessoal usa esses carros para fazer roubos, inclusive roubo de carga. E nós também estamos aqui para pegar CNHs falsas. Ele tem espelho da CNHs, ele faz nota CNHs, as carteiras de habilitações falsas. Então, a gente está de campana aqui esperando ele chegar para saber qual a movimentação. A gente sabe que ele vai vir com uma placa clonada, essa que é a informação. Então, a gente vai pegar, vai ficar de campana, a gente está próximo da casa dele para esperar a chegada e aí quando chegar a gente vai dar o bote. A equipe do Basson monitora a atividade do estelionatário a dias, conversando com ele por mensagens e gerando provas dos crimes cometidos por ele. Vou fazer um vídeo aí, ó. Você vê aí. Eu estou a lograr com a marca d'água. Agora é o momento de dar o bote e tirar mais um criminoso do convívio social. Agora é o momento de dar o bote e tirar o bote e tirar o bote e tirar o bote e tirar o bote. Puxa o bote e tirar o bote e tirar o bote e tirar o bote. tempão, 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 tempão. Puxa o bote e tirar o bote, tentou dar o bote, para chegar à alta planta e tirar o porco. Voltou. Eu sei que você tem o que conversar, você mandou pra mim o vídeo, eu vou usar você, e outra coisa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, você tava falando comigo no telefone, olha isso aqui, que eu peguei na sua mão na alcastoria, pode dar uma olhada aqui, tava na sua mão ou não tava? Eu abordei você agora no carro, tava na sua mão, não tem vídeo abandando, eu acabei de pegar isso aqui, ninguém aqui é otário, chega, põe a mão pra trás. Ninguém aqui é otário, tá bom? Ninguém aqui é otário, tá? Tá? Sua grande peguei na sua mão as notas frias, deixa que você trouxe, você quer mentir pra mim aqui? Então eu sou mentiroso aqui, fala pra mim. Por que você sabe que são as notas frias na mão então? O resto tá na sua casa? Então eu sei não. Tá? Tá bom? Essa nota é minha, essa nota fria? Ah, tá, então fica na sua, tá? Agora nós vamos buscar a placa, você joga a placa na casa da sua mãe, então eu viro de você jogando a placa lá. Tá bom? Passou, ó. As placas estão aqui, ó. Vou pegar a placa, ó. Quando a gente parou, olha ali. Olha a casa, ó. Essa é a casa do malo. Urgência, tá bom? Falou. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa no carro? Não tem? Então tá bom. Você leva a viola na casa da sua mãe, cara? Placa fria na casa da sua mãe. Jogou a placa fria na casa da mãe dele. Não tem amor pela mãe, não, cara. Ele não tem amor pela mãe. Só tô com que eu vou levantar. Não, você não vai levantar. Fica de boa. Para, com as duas mãos pra trás. Fica de boa. Chega. Tá? A gente tá segurando você de boa. Aqui o papo é de boa. Aqui ninguém intrusa, ninguém faz nada. A real é o que a gente tá falando pra você. Tá bom? Tá bom, sim. Tá? Aqui você tá lidando com o sujeito homem. Você pode levantar ou não pode ser levantado? Não. Agora não. Enquanto não chegar uma viatura de apoio, não. Mas por que os seus esculagens estão sendo... Não tem esculagens, está sendo... Agora chega. Agora chega. Eu não vou discutir com você. Chega. Então tá bom. Chega. Eu grito quanto eu quiser. Chega. Respeita pra ser respeitado. Então chega. Chega, eu falei. Você acionou a viatura? Ah, já que eu venho. Você já foi preso alguma vez? Não. Mais, senhor? Não. Tem um monte de passagem de 171. Tem um monte de passagem de 171. Eu não tô dizendo nada, senhor. Tudo bem, mas você tem passagem. Mas não tem problema. Aí eu tô respondendo, não é você. Eu não tô aqui à toa. Aguardo pra prender, senhor? Eu sou secretário policial civil. Eu prendo você a hora que tiver que prender. Enquanto você estiver passando nota fria na cidade. E fazendo placa adulterada. Ah não, o que que é isso aqui? O que que é isso aí? Ah, tá bom. Então tá bom. Tá? Passagem de estelionato aí também. Ah, tudo passagem de estelionato. Tudo santo. Fica lesando as pessoas na cidade. Metendo nota fria nos outros. Vendendo nota fria 3 por 1. E tem uma placa lá. Placa dublê que ele fez lá. E jogou na garagem da mãe dele. Você não tá lidando com o trouxa aqui? Você tá dizendo que eu não posso prender você fazendo coisa errada? Eu depordo. Tá, então tá bom. Então tá bom. Então eu abordo quando eu tiver que abordar. E quando você tiver com o P.O. em cima e vai acontecer de novo. Olha lá. O cara de bem que tem um carro que é normal. Tá aí, ó. Tá? Tá aí. Foi feita a negociação com ele. Passaram um telefone pra fazer contato com ele. Foi feito contato. Tudo gravado. Ele mostrou essa placa ainda pra gente no WhatsApp. Tá bom? Essa placa consta de um carro. Isso é dublê. O carro dono dessa placa vai ser... Ele só vai colocar num carro roubado pra fazer crime. Tá? Ele acha que isso aqui é normal. Que ele pode fazer e é normal. Aqui não, violão. Aqui não. Em Vais da Paulista mudou as coisas. Essa foi a placa que ele jogou na casa da mãe dele, né? Na casa da própria mãe. Ele jogou a placa dublê na casa da mãe dele. Ou seja, envolve família, né? Todo mundo tá envolvido, né? Tem dinheiro aí? Tem dinheiro falso aí? Tudo falso, ó. Esse aqui eu peguei na mão dele. Ó, tudo falso. Foi jogado onde ele tava aqui, ó. O proprietário é do carro. Você vai passar pra quem esse dinheiro falso aí? Não, senhor. Não tava com ele que sou eu não, senhor. Não, não tá? O senhor tá no carro. Não, não tá. Tá gravado aqui. Ele é espertão. Ele é espertão. Tá cheio de 171. E quer aplicar o estelionato aqui na gente. Mas com a gente não tem essa, não. Com a gente não tem essa. Pouco me importa o que ele tá falando. Pouco me importa. Você é malandrão? Então vamos ver quem é mais malandro. Ou se é a polícia, ou se é o ladrão estelionatário. Ô, gordão, esse carro é quente? É. Pode puxar, ser assim tudo, né? Não, não, não. Tá passando. Puta, tá. Puxar assim, pute, você atirou. Não, pentear a viatura aqui, mano. Pode puxar, tá. Você pode levantar a nossa? Não, agora não. Agora não. Você não é esperto? Você vai ficar aqui. É pra mim a segurança, ninguém tá fazendo nada com você aqui. A gente só tá segurando enquanto não chega a viatura. Aqui ninguém vai maltratar ninguém, não. Nem você vai dar uma desperta pra cima de mim, tá? Milão, gente. Bem ligado aqui. Ó a qualidade da foto. Ó a qualidade da foto. É, mas você vê que a qualidade, até a qualidade do papel ruim. Você explicou aqui que é um pra três, né, Bacu? Um pra três, tem mil reais. Aqui é trezentos e pouco. Trezentos reais custa mil reais de nota fria pra ele. Sentou jogar no carro a nota, peguei ele jogando, flagrante no carro. Cadê as placas? As placas estão aqui, ó. Ah, clica, vai aqui. Deixa eu levantar. As placas. E aí? Tem? E aí? Onde já tem uma? Onde já tem uma? Só tem uma? Onde já tem uma? E aí? Onde já tem uma? E aí? E aí? Olha esse pedaço Olha esse pedaço Eu não vou ter que levar Não levamos ali, não tem parado Já? 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 Já! Uma grande operação aqui na cidade de Vaisa Paulista, um estelionatário, esse cara ele colaborava com uma quadrilha de roubo de carga, de furtos de residências, furtos de veículos, roubo de veículos, o que ele fazia, ele fazia clones de placas, o pessoal roubava carros e colocava essas placas nos veículos para cometer crimes, além disso ele fazia notas falsas de dinheiro, é um grande falsificador de dinheiro, ele também fazia documentos, a gente tem informação que ele faz CNH, que são as carteiras de habilitação, ele faz falsa, então foi uma operação extremamente positiva, nós temos imagens, ele deixando a placa na casa da mãe dele, enfim, tentando escapar, na abordagem ainda chama um monte de nota fria com ele, ele tem várias passagens, ele e o parceiro dele por um estelionato, pelo mesmo motivo, mas que ele saia da nossa legislação, a gente vai prender ele quantas vezes for necessário para proteger a população, é enxugar gelo, é, mas se a gente não enxugar, a população morra afogada, o pai chegou sem dó de vagabundo.